Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, tenho 32 anos e hoje vamos falar um pouquinho sobre a linha Wasso. Essa linha de Shiseido que eu amo e é uma linha de Shiseido muito conectada com as novas preocupações. Então é uma linha que ela é vegana, ela é... vem assim, os ingredientes de pequenos agricultores, pequenas famílias de agricultores do Japão. É uma linha que ela não vai ter fragrância adicionada, é uma linha que tem refil, é uma linha que tem embalagem ecológica, por exemplo, reaproveitando casca de arroz. Então assim, é bem incrível, é muito gostosa de usar. Vou explicar tudo pra vocês agora. Então galera, hoje a gente vai falar de dois produtos. Já tem resenha aqui no canal da linha Wasso? Tem o da linha antiga de Wasso, que foi o primeiro vídeo aqui do canal. Foi a minha resenha da linha antiga de Wasso que eu fiz a resenha assim ó, de todos os produtos. Primeiro vídeo do canal, saudades. Mas aqui no canal já tem a resenha da nova versão da Sleeping Mask, que é uma Sleeping Mask de um limão japonês refrescante. Gente, deliciosa a Sleeping Mask dessa linha. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o creme hidratante dessa linha, que é esse aqui ó. A embalagem dele é igual a embalagem da Sleeping Mask, é o mesmo potinho. E também do creme de óleos, que é uma delícia. Esse aqui ó, super refrescante, maravilhoso. Mas antes, deixa eu começar falando o que a Shiseido fala do produto e também dessa linha. É, vocês sabem galera, que eu sou um expert da marca no Brasil. Fiquei muito feliz disso ter acontecido. Aconteceu isso no começo desse ano. Nunca imaginei que eu ia, né, fazer parte de um time da empresa quando eu comecei o canal. Quando teve o meu primeiro vídeo do canal, há uns dois anos atrás. Nem exigei isso há dois anos atrás. Eu realmente gosto muito da marca, gosto muito da empresa. Sempre pesquisei muito. É uma das empresas mais antigas do mundo, do Japão. Tem mais de 150 anos, tem diversos centros de pesquisas espalhados pelo mundo todo. Tem mais de mil cientistas que trabalham na Shiseido. Então assim, várias coisas que a gente usa hoje em outras marcas. Derivado de vitamina C, ácido tranexâmico. A Shiseido que descobriu, ó, há décadas atrás. Então assim, as coisas dela tem muito estudo, muita patente, é maravilhoso. E como eu sou um expert da marca, eu consigo ter acesso a mais estudos, a mais coisas pra poder falar pra vocês. E também eu tenho o meu cupom especial. Que o meu cupom especial é só você digitar Danilo no site oficial da marca aqui do Brasil. Digitando Danilo vai aparecer os melhores brindes pra vocês. Porque como eu sou um expert, os meus brindes são os melhores disponíveis. O tanto que você precisa gastar, vai mudando com o tempo. Esses tempos eram R$7,99. Agora eles abaixaram pra R$6,49. Então no momento que eu tô gravando esse vídeo, você colocando o cupom Danilo em todas as compras, acima de R$6,49. Já entra sim, ó, brindes incríveis, galera. Miniatura, nécessaire. E sempre vai mudando os brindes, tá? Então sempre entra no site pra dar uma olhada. Mas esse valor mínimo vai mudando também. Atualmente tá R$6,49. Mas participou dos meus grupos, que eu sempre aviso lá. Vai ter meus grupos, ó, nos comentários fixados aqui embaixo. Vai ter os links pra comprar ele das lojas originais. Não compre em qualquer loja que pode ser falsificado. Eu vou postar o das lojas originais. Vai ter meu cupom de desconto. Vai ter tudo explicadinho no comentário aqui embaixo. Mas primeiro a gente vai falar do creme da linha. Desse creme hidratante pra você usar de dia, de noite. É maravilhoso. Ele vai chamar Shisei do Aço Chiculime Mega Hydrating Moisturizer Creme Mega Hidratante 50ml. Como eu falei, ele vai ter o refil. Então, ó, ele tá assim. E daí ele vai ter um buraquinho aqui. Que daí você puxa. É que eu tô com o meu dedo machucado, mas eu consigo assim, ó. Tá vendo? Aí você tira e só coloca aqui o refil depois. Então ele vai ter o refil. E aqui a tampa, ó, tá vendo o detalhe da tampa? É casca de arroz. Então ao invés de jogar casca de arroz no lixo, é feita de casca de arroz. Então, aí eu amo. E, ó, aqui atrás vai ter a ilha em que é colhido o ingrediente principal. Que nesse caso aqui, ó, é o Chiculime. Tá vendo? Que é como se fosse uma fruta cítrica do Japão. E daí aqui é a ilha aonde ele é colhido. Então o ingrediente estrela desse creme é o Chiculime. Aí vamos falar sobre a linha primeira, né? Essa linha ao aço. A nova linha ao aço, porque a linha ao aço anterior não tinha esses conceitos, esses princípios. A nova que veio com esses princípios mais adequados para os dias atuais, né? Então a nova linha ao aço vem reformulada com fórmula limpa e vegana. Com matéria-prima de origem orgânica, sustentável e cruelty-free. Skincare criado com ingredientes de alta qualidade, conscientemente selecionados por seus benefícios na pele. Formulado sem matérias-primas de origem animal. Cada material usado em nossas embalagens é selecionado conscientemente para reduzir o uso de plástico. Usamos 30% de casca de arroz ser reciclada na tampa externa. É um tratamento para a pele que traz para o seu rosto super ingredientes japoneses de origem local, da fazenda. É o poder inovador dos botânicos japoneses para potencializar uma pele lindamente saudável e livre de preocupações. Com o poder combinado da ciência e da natureza de forma eficaz, a linha ao aço é capaz de criar produtos estimulantes, limpos e sustentáveis. Para trazer uma beleza natural e honesta para todos. Então isso é assim o conceito da linha toda, né? Uma linha muito sustentável, muito com essa pegada da natureza, mas sem desmatar. E sim ajudando pequenas famílias de agricultores. E agora sobre o produto, sobre o creme mesmo. Hidratante produzido com o limão chicoaça, que equilibra a barreira de defesa da pele e retém a umidade por 48 horas. A sua textura tem perfeita absorção, deixando a pele nutrida, equilibrada e com aspecto saudável. Isso é uma coisa que sempre me perguntam, né? Ai, qual creme de chiseido é bom para pele oleosa? E assim, galera, os cremes de chiseido são super concentrados. Então você tem que usar a quantidade que a sua pele vai absorver e não vai sobrar produto em cima da pele. Porque se sobrar o creme em cima da pele que a sua pele não absorveu, você vai achar que é oleoso. Então começa passando ali pouquinho. Ai, eu acho que precisa de mais hidratação. Ai, passa mais até você ver a quantidade que você tem que passar todo dia. Pele oleosa sempre vai passar um pouco menos. Pele seca um pouco mais. Eu passo ele assim, ó, de maneira abundante, porque a minha pele é seca e ele hidrata sem ficar pegajoso, sem ficar grudento. Ele nutre a pele. Assim, é delicioso. A sua textura cremosa, né? Tem perfeita absorção, igual eu falei. Com mais de 200 protótipos testados, a Watsushikwasa Creme Mega Hidratante É o produto de uma jornada sensorial para encontrar o equilíbrio perfeito entre textura, frescor e espalhabilidade Que atende as necessidades da pele mais jovem e é ideal para peles normais à seca E também os principais ativos e tecnologias Shikwasa, limão japonês Shikwasa é a fruta cítrica especial de Okinawa Que é abundante no clima quente e úmido da ilha E o que ele faz aqui na linha ao aço? Por meio de nossa extensa pesquisa na linha ao aço Descobrimos que Shikwasa pode ser um componente incrivelmente benéfico Para os cuidados com a pele e fortalecer inúmeros benefícios Com suporte à função da barreira da pele e a hidratação Além disso, o extrato da casca é rico em flavonoides E tem efeitos positivos não apenas no rosto Mas também para a pele do corpo Então assim, se você quiser passar numa região mais ressecada No cotovelo Enfim, alguma região que você tem mais preocupações Pode passar ele no corpo também Mas eu usei ele só no rosto mesmo Então o extrato de Shikwasa japonesa É a chave da fórmula que hidrata e preserva os níveis de umidade Enquanto evita problemas futuros da pele Mas ele vai ter mais coisas além desse ingrediente estrela Então ele vai ter um complexo que chama hidrobalanceador Que vai ter trehalose e glicerina Esses dois complexos ajudam ainda mais a reforçar a barreira de umidade da pele Essa fórmula é desenvolvida para manter a umidade Fornecendo hidratação de longa duração à pele Evitando o ressecamento Então o bacana é que não é aquele creme assim que ele é pesado Ou que não absorve Ou que a sua pele fica seca mesmo assim depois de um tempo Ele é um creme com a textura muito gostosa Que você sente ser absorvido E parece que ele nutre muito a pele E a sua pele fica assim ó, nutrida o dia todo Então assim, é muito gostoso Ele também vai ter o extrato de Plankton Botânico Esse extrato ajuda a deixar a pele com aparência saudável Ajuda a gerar ATP Fonte de energia natural da pele Para fortalecer a regeneração celular A textura A textura é a escolha perfeita para manter a experiência sensorial E melhorar a textura da pele Atinge o perfeito equilíbrio entre nutrir e deixar a pele leve ao mesmo tempo Igual eu falei, não é aquela coisa que deixa a pele pesada, cremosa, grudando Ele nutre profundamente assim com uma textura deliciosa Sua capacidade de espalhar é ideal para usuários mais jovens E desliza na pele sem esforço para nutrir E suavizar instantaneamente Sem deixar uma sensação de peso ou oleosidade Então assim, se a gente for ver pelos ingredientes É uma fórmula mais leve, mais gostosa, mais nutritiva Então enche cedo, você tem que escolher os produtos de acordo com as suas preocupações Quer uma coisa mais leve, mais gostosa, mais refrescante, nutritiva, sem pesar? A linha ao aço Quer uma coisa para estar começando os sinais da idade? Linha Essential Energy Já está ali com linhas finas Ou quer evitar diminuir essas linhas finas? Linha Benefiance Ai, minha pele está flácida, está opaca Linha Vital Perfection Tenho muitas manchas melasmas? Linha White Lucent Ai, eu quero assim o que tem de melhor Que reúne tudo isso Linha Future Solution Então cada linha é para uma preocupação Sempre enche cedo, compre pela sua preocupação Pelo que você quer melhorar E não pela sua idade E pesquisando ali na fórmula O que ele vai ter? Ele vai ter o óleo de Rosemary Que é o óleo de alecrim Muitas empresas já usam esse óleo de alecrim E ele é maravilhoso Principalmente assim para peles que tem inflamações Para peles oleosas Que ele ajuda muito nisso Então vai ter óleo de alecrim nele Vai ter xilitol, que eu adoro Esqualando, que dá essa nutrição Essa hidratação profunda Também vai ter manteiga de karité Diversos óleos botânicos Ele vai ter álcool Ele vai ter óleo de plantas, né? Mas ele não tem fragrância adicionada Como eu falei, nada nessa linha tem fragrância adicionada E abrindo ele Ele vai... Assim, o cheiro que eu sinto É o cheiro desse limão japonês É um cheiro mais cítrico Mas não é nada forte Não é nenhum perfume Mas você sente Bastante desse limão japonês É delicioso de usar Eu recomendo ele, galera Para todas as idades Desde que você não espere Como eu falei Ai, tem rugas Então não é ele que você vai usar Para melhorar rugas É a linha Benefiance Ai, minha pele está flácida Não é ele É a linha Vital Perfection Então depende do que você quer Mas eu recomendo ele para todas as idades Se você quiser o quê? Nutrição de forma leve De forma gostosa Que é um produto vegano Um produto sem fragrância Um produto responsável, né? Com esse cultivo responsável Um produto que utiliza coisas que iam para o lixo Como a casca de arroz Para fazer o pote Então assim Se você quer esses benefícios É para você Mas, né? Como eu falei Se você tem outras preocupações Aí tem que ser outras linhas da empresa Mas assim, gente É maravilhoso De manhã Pode usar só ele um protetor solar À noite você usa ele E depois um ácido Ele vai proteger a sua pele do ácido Gente, é delicioso Usa todo dia de manhã e à noite É incrível Você vai sentir a sua pele Profundamente mais nutrida É muito gostoso de usar ele Mas agora Vamos para o segundo produto Dessa resenha Que é o quê? O novo creme de óleos Que a marca nem chama ele de creme de óleos Como que a marca chama ele? Ela chama ele de uma essence Por quê? Porque ele pode ser usado Tanto sozinho Como com outras coisas Ele é muito levinho Você pode usar ele, né? Ah, quero usar só ele Tudo bem, você passa só ele na sua região dos olhos Eu usei só ele hoje E já é o suficiente Ai não, mas eu tenho muitas preocupações Eu tenho rugas Então eu vou usar o creme da linha Benefiance de óleos E uso ele por cima Porque ele é um gelzinho muito leve É como se fosse uma essence E assim, galera, também Ah, eu tenho muitas rugas Mas eu quero muito usar esse creme Você pode usar, por exemplo O serum da linha Benefiance Que vai melhorar as suas rugas E o creme por cima do serum Então em Shiseido Você vai combinando ali, ó Todas as linhas Para o que você quer melhorar E esse aqui você pode usar ele Inclusive antes da maquiagem Ou depois da maquiagem Porque como ele é muito levinho Ele não vai bagunçar a sua maquiagem Seu corretivo Então você pode usar esse aqui A qualquer hora do dia Ele é super prático Mas o que a marca fala Dessa essence de óleos, né? Ele vai chamar O Asus Shiseido Yuzusei Então o fruto desse aqui Não é o Shikolime O fruto desse aqui É o Yuzu Que também é como se fosse Um limão japonês Muito cheiroso Inclusive tem bastante bebida de Yuzu, né? É bem gostoso Refrescante Ele vai chamar Ai Awakening Essence Então é uma essence Que vai deixar o seu olhar Mais aberto Mais desperto E ele tem ingredientes Bem legais pra isso Aí Ele fala que ele vai ter o quê? O limão japonês Yuzu Que é o extrato de uso Ingrediente ativo estrela Estimula a produção natural De ácido hialurônico Pra hidratar profundamente a pele Ele também vai ter derivado De vitamina C Que a Shiseido descobriu Há muitos anos atrás Essa vitamina C Soluva em água Melhora a luminosidade da pele Graças a sua ação reguladora Nos defeitos de pigmentação Ligados ao excesso de melanina Então esse é um produto Que ele pode ajudar A melhorar a olheira Porque ele vai ter vários ingredientes Antioxidantes Pra melhorar a pigmentação Pra melhorar a circulação Ali né Mas assim Não esperem milagres Nenhum cosmético Nenhum procedimento Pra melhorar a olheira Vai ser 100% eficaz Pra todo mundo Então não esperem milagres No quesito de olheira Realmente olheira É muito difícil de melhorar Mas esse produto Tem vários ingredientes Que pode ajudar nisso Ele também vai ter O extrato de carambola Que é uma fruta exótica Que produz um extrato Que evita a acumulação de água Que provoca o inchaço Então por isso que você pode usar ele Várias vezes ao dia Sentiu ali que tá inchado Você usa ele pra dar Esse olhar mais desperto Ele também vai ter Pós-refletores de luz Pra melhorar Essa iluminação Ali da região dos olhos Que vai ser um pó De diversos formatos Integrados numa base Gel óleo Que realça A luminosidade da pele Ao mesmo tempo Que neutraliza Instantaneamente Os tons azulados De olheiras Que garante a reflexão Máxima da luz Ele também vai ter O extrato de chico aça Desse outro aqui Ele também vai ter O extrato Que fala que É o ingrediente Da linha ao aço Que fortalece A barreira da pele E ajuda a manter a pele saudável E daí fala Especialmente formulada Para a área dos olhos Essa essência Contém 93% dos ingredientes De origem natural Incluindo a fantástica dupla Yuzu e vitamina C Que são extremamente antioxidantes Pra apagar instantaneamente Os sinais da fadiga Chega de olheiras e bolsas Hidrata o contorno dos olhos Continuamente durante 12 horas As olheiras profundas São reduzidas A combinação de Yuzu e vitamina C Reduz a aparência de bolsas E olheiras em 31% A sua textura Em gel de rápida absorção Contém mentol É mentol De rápida absorção É super refrescante Que vai causar Essa refrescância Desde a primeira aplicação E olhando ali Na lista de ingredientes O que é que ele vai ter? A vitamina E Derivado de vitamina C Muitos extratos botânicos Antioxidantes E o mentol Ele vai ter álcool Mas não vai ter fragrância Eu já passei ele hoje de manhã Já passei uma cushion Mas vou passar ele agora Só para vocês verem Gente, como é delicioso Então, ele vem nessa bisnaga Super prática A tampa também É de Casca de arroz Texturazinha leve Deliciosa Ele tem um cheiro Bem levinho Do limão mesmo Sabe? Porque não tem fragrância adicionada Muito levinha Aí você só vai Está vendo? Espalha assim de forma bem leve Gente, é um gel aquoso Muito delicioso E na hora que você passa Você já sente uma refrescância Mas não uma refrescância exagerada Sabe? É uma refrescância assim Bem gostosa Bem suave E aí os ativos dele Já começam a trabalhar Para deixar o olhar mais aberto Mais descansado As bolsas suavizadas E ele é totalmente transparente Então qualquer cor Qualquer tom de pele Pode usar ele Mas ele vai ter esses micropós Que vão dar uma luminosidade Para essa região dos olhos Mas assim, gente Passou Dois minutinhos Ele já seca Não é grudento Não vai te atrapalhar, né? Ai, gente Eu amo Eu também recomendo ele Para todas as idades Desde que Você saiba Que ele não vai Corrigir suas rugas Sua flacidez Então, por exemplo Ai, já usa um creme maravilhoso Para rugas e para flacidez Usa ele E passa esse aqui por cima Porque esse aqui Ele vai fazer O efeito antioxidante O efeito de abrir o olhar O efeito que dá Esse olhar mais iluminado Sabe? Então você pode usar ele Em conjunto Com o que você já usa Pode deixar ele na bolsa Para usar durante o dia Assim Ai, já estou cansado Já começa a dar Aquelas bolsas de cansaço Você já passa ele, né? Para ele dar Essa abertura No olhar Mas, gente Nossa Eu amei 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 ele Amei essa duplinha De Shiseido É uma duplinha Muito gostosa De usar Com vários benefícios Esse conceito novo Da nova geração, né? Mas, mesmo assim Sendo muito eficaz Podendo ser combinado Com qualquer outro Produto da empresa Então são produtos Muito coringa, sabe? E não se esqueçam Se for comprar Usem meu cupom Para ganhar Os melhores brindes E se você já usou Essa linha Comenta aqui embaixo Se você já usa Outra linha de Shiseido Comenta quais são Seus produtos preferidos Porque tem muita coisa De Shiseido Que eu ainda não fiz Resenha Que eu quero fazer Então deixa aqui embaixo O que vocês gostam Para eu saber E se tem algum produto De Shiseido Que vocês querem muito Que eu faça resenha Que daí eu coloco eles Na frente da fila, né? Porque cada mês Eu vou testando aí Para testar por bastante tempo Para poder fazer resenha Para vocês Mas espero que vocês Tenham gostado Aqui no canal Já tem muitos vídeos De Shiseido O meu objetivo É conseguir fazer Vídeos assim De todas as linhas Da marca Então estou testando Bastante coisa Para conseguir fazer isso Sempre trazer assim As melhores novidades Para vocês Então aqui no comentário Fixado Vai ter as melhores Lojas que vendem Os cupons de desconto Cupom de brinde E também o link Dos meus grupos de promoções Para vocês não perderem Novidades Porque gente Chega edição limitada Eu posto lá nos grupos Chegou nova edição Do Ultimune Com 30ml Chegou o perfume Da Shiseido Com a tampa De madeira Edição limitada Super especial Eu postei Então assim Tudo que chega de novo Eu posto nos grupos Já com cupom Já com quanto Tem que gastar Para entrar os brindes Quantos brindes mudam também Eu aviso Sobre os brindes novos Então participa Dos meus grupos Vai estar tudo Nos comentários Aqui embaixo Espero que vocês Tenham gostado Se gostarem Não esquece de deixar Um like Se inscrever no canal Até o próximo vídeo Galera Tchau 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 Tchau